Cruzamento do Messi, manda a bola pra longe, é falta, falta, perigosíssima. Arrisca de longe, defendeu, firme, não deu rebote, que cobrança de falta. Vinícius Júnior, final do primeiro tempo se aproximando, vitória parcial apertada da Argentina, Caioba. Tá fazendo um bom jogo aqui, Rodrigo, defesa espetacular. Arrepia na batida do escanteio cortando, vai direto. Não, daí não, meu filho. Pega o goleiro, tranquilo. Molina com ela. Não tem goleiro. Parou, parou. Gol anulado por impedimento, Caioba. E se lamenta muito, porque já tava saindo pra comemorar. Tava um pouquinho à frente, sim. Arbitragem indica, mais um minuto de bola rolando. Vinícius Júnior. Vem descendo o Vinícius Júnior. Olha o empate. Pega o goleiro. Lá, bomboneira. Final do primeiro tempo. As equipes vão pro vestiário. Daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Viu um bom primeiro tempo do Di Maria. E você, Caio, o que achou? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. Viu um bom terceiro. Ajuda. Viu. 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 Rola a bola, segundo tempo, por enquanto vai dando a Argentina com um golzinho à frente no placar. Rola a bola, segundo tempo, por enquanto vai dando a Argentina com um golzinho à frente no placar. O que acontece, Vilani? O importante é que estão chegando, estão querendo o empate. A Argentina puxila, erra o passe que foi cortado. Vai descendo com a bola, pra fazer um gol! Vai descendo com a bola, vai descendo com um golzinho à frente no placar. É fogo na jaca, são dois gols de vantagem agora no placar. E Esport se informa, 2 a 0 no placar. Di Maria, tem espaço de sobra pelo lado. Bola cruzada, pra trás! O goleiro defende, olha a sobra! Gol! O que é isso? O que é isso? E aí